Mude, tente mudar, cabeça pra cima No ar com você, mais um programa Cabeça Pra Cima. Que bom poder contar com a sua presença, participação conosco e também poder contar com a sua troca de informações, o seu feedback através das nossas redes sociais. É muito bom a gente saber que o que a gente faz aqui abençoa você onde você estiver. É bom a gente refletir, é bom a gente pensar e é bom a gente ter insumos, ter informações que nos ajudem a escolher caminhos, a tomar decisões a efetivamente identificar o que pode estar acontecendo ao nosso redor. É isso que o Cabeça Pra Cima tem procurado fazer, ajudar você a pensar, a refletir para que você tenha uma vida melhor uma vida plena, abundante, como o próprio Senhor Jesus desejou e desenhou para cada um de nós. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua companhia e obrigada também a você, querido semeador de boas novas Minha obrigação diária, meu dever diário, dever por gratidão mesmo, de agradecer a você pela sua participação, pela sua oração, pela sua contribuição financeira para que nós possamos estar aqui no ar, levando o amor de Jesus, transmitindo o amor de Jesus a todas as pessoas. A sua semente, ela tem sido colocada em terra fértil e ela tem alcançado resultado, tem germinado e abençoado vidas. Você nos ajuda a tocar corações. Por isso, a nossa oração é que o Senhor Jesus, ele possa também olhar o teu coração e a partir daí, te retribuir de forma plena, de forma abundante, com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Que a tua vida possa estar sempre debaixo da boa mão do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso te traga graça, te traga uma vida abundante. A todos vocês que nos acompanham, essa também é a nossa oração, de uma vida abundante, debaixo da graça e do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigada pela companhia de todos vocês. No programa de hoje, a gente vai tratar de um assunto que ele é muito importante e, na verdade, é um alerta. Por isso, a gente quer muito a sua atenção. Uma pesquisa informal do Instituto de Me Cuida, ele traz informações de que nos últimos quatro anos, cerca de 20 pessoas morreram por tentarem cumprir desafios apresentados nas redes sociais. Você pode achar até que esse número é pequeno, mas, na verdade, ele não é. Especialmente porque esse tipo de conteúdo, esse tipo de desafio, vem crescendo significativamente através da internet, colocando em risco a vida de nossas crianças e de nossos adolescentes. No programa de hoje, a gente quer, sim, chamar a sua atenção para a questão dos desafios online. Vem com a gente. Começamos com o nosso informativo. Em uma rápida pesquisa no YouTube, é possível encontrar diversos tipos de desafios, desde brincadeiras inofensivas, como pergunta e resposta, até provocações que podem levar à morte, como inalar desodorante spray. Um levantamento informal do Instituto de Me Cuida, feito por meio de relatos de familiares das vítimas e casos noticiados pela mídia, aponta que pelo menos 22 pessoas morreram no Brasil nos últimos quatro anos ao tentar reproduzir esses jogos postados nas redes sociais. Um perigo que serve de alerta para pais e responsáveis. Afinal, as crianças e adolescentes são as principais vítimas desse perigo na internet. Pois é, muitas vezes a gente acha e até tem se tornado uma coisa comum a gente deixar a criança ou adolescente ali sendo cuidado pela babá eletrônica, sendo cuidado por um smartphone, por um tablet. Ela vai se divertindo, né? E a gente nem está muito ligado no que ela está assistindo, no que ela está vendo. E isso é fundamental. Crianças e adolescentes, eles estão morrendo aí por conta de cumprirem desafios que parecem engraçadinhos, parecem coisas estimulantes, mas que na verdade não são. Há pouco tempo a gente teve aí na internet aquela questão da baleia azul, todo mundo ficou assustado com essa história e graças a Deus parece que se teve um controle especificamente daquele jogo, mas muitos outros estão disponíveis e hoje a gente quer chamar a sua atenção para essa questão dos desafios online. Será que o seu filho, a sua criança, alguém da sua família está envolvido com desafios online? Hoje a gente quer trazer informação relevante mais uma vez para você. E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Luciana Nunes. Luciana é psicóloga, diretora do Instituto Psicoinfo e muitíssimo obrigada por estar aqui para conversar com a gente. Vamos usar esse tempo para falar de informações que eu acho que sejam relevantes e importantes na conscientização dos pais, nesse cuidado com as crianças no mundo digital. Porque é para eles, é para os adultos que a gente quer falar hoje, para criar essa consciência. Isso é importante mesmo. Obrigadíssima pela sua presença. Tá bom? Temos aqui conosco também a Rafaela Nascimento Pinto, a Rafaela é professora de informática e também estudante de psicologia. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Prazer. Bom estar aqui. Vamos bater um papo para saber como cuidar melhor dessas nossas crianças hoje, né? Aham, aham. A gente não está contra a internet, não está contra... Aliás, as crianças já nascem com uma extensão. É a geração, né? É a geração nova, eles já mais sem no touch, né? Exatamente, né? Elas conseguem... A gente nem sabe como mexer no aparelhinho, elas vão lá e mexem. Já sabem. São ativos da era. É, né? São ativos. E a gente quer que isso aumente, não quer que diminua, não. Isso aí é irreversível, mas precisa de atenção. Muito. Precisa de atenção, esse é o grande ponto. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Olha, e completa o nosso time de hoje é a Beatriz Teixeira. Beatriz é advogada e também coordenadora de educação e tecnologia da ONG Recode. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Eu quero agradecer, Celeste. Eu trabalho na Recode, que é uma ONG que acredita no empoderamento digital, né? No uso da tecnologia para o bem, para a promoção de transformações pessoais, sociais. E vai ser legal eu ter esse papo um pouco sobre como fazer esse uso responsável, o uso consciente e seguro da internet com vocês hoje. Aham, bacana. Sabe que ontem eu estava ouvindo uma matéria e eu vi uma definição muito interessante sobre inovação, né? Porque a gente muitas vezes pensa e considera que a inovação é o novo equipamento, né? A descoberta da tecnologia, essa coisa toda. E o autor estava propondo que a gente entendesse a inovação não como a nova tecnologia que é disponibilizada no mercado. Ele dizia, isso é invenção. A inovação é quando, na verdade, existe a mudança de comportamento do consumidor, do logista. Um conceito novo, né? Um conceito para se usar aquela tecnologia de maneira diferenciada, de se empoderar, né? De trazer com que a ferramenta faça com que você possa ter um uso amplo e restrito, como são os aplicativos que a gente tem hoje em dia, que ajudam para caramba e às vezes também podem nos atrapalhar, né? Então, isso é a inovação. Se alguém inventa ou cria alguma coisa, mas isso não pega, né? Se as pessoas não usam, na verdade não houve a inovação. Mas quando começa a mudar, a transformar o comportamento social, aí a gente efetivamente considera que houve inovação. E a gente tem visto isso, né? É o que a gente está falando aqui, o uso dos novos equipamentos, smartphones, tablets, computador, o uso da internet por todo mundo, está aí. E isso é uma bênção, né? Isso é uma bênção. Agora, a gente efetivamente precisa cuidar. Como é que vocês têm visto isso, né? A gente está falando aí nessa pesquisa, nesse resultado de pesquisa da Dimi Cuidi, que fala sobre mortes de crianças e adolescentes por estarem atendendo, né? Ou tentando cumprir os desafios que são propostos nas redes sociais. E temos uma identificação que esse tipo de conteúdo está crescendo significativamente. Como é o olhar de vocês para essa questão? Muito, né? Está crescendo e muito. A questão acho que não começa nem aí. Eu acho que a gente tem que fazer também um retrocessozinho e pensar nessa geração nova. Muitos cresceram sem o pai e a mãe ali do lado, almoçando, jantando e fazendo os deveres de casa e afins. E eles começaram a migrar para algum lugar que os ensinasse ou os desse aquilo que ele não tinha. Então, eles começaram a fazer o quê? Vamos almoçar assistindo a... Começou a televisão, depois passou para o tablet, smartphone e aí foi. E dali ele não estava mais só. E às vezes ele está conversando com alguém e comendo. Então, ele não está sozinho. Ele não se sente sozinho. A internet para ele, o mundo virtual, não é simplesmente algo virtual, né? Para ele é bem real. Então, a gente tem que primeiro pensar nessa nova geração quanto, como e quanto ela se utiliza disso e como ela utiliza isso, né? Por que que ela utiliza? Como ela se sente quanto a isso? Daí a gente já consegue observar o porquê que esses desafios vêm crescendo. Porque a gente está se trancando, né? Vamos combinar que a gente está se trancando dentro das nossas casas a cada dia, a margem dos condomínios, né? E ficando ali. E aí a gente bota a criança lá sentadinha, né? Dá um tablet, dá um smartphonezinho na mão dela e fala assim, Ai, está quietinho ali dentro de casa. Está protegido, né? E hoje é aquele conceito do babalho eletrônico que a gente fala. Isso, é que a gente vê que não está. Mas a gente não pode generalizar porque hoje em dia a gente entende que a realidade é uma realidade ampliada. A gente tem a nossa realidade presencial, a gente tem a extensão no mundo digital, mas na verdade eu, assim, pela prática e eu conheço um pouco a organização do Dimi Cuida, até a psicóloga Fabiana tem um trabalho muito interessante com essas crianças que fazem o desafio com as mães. O que a gente está falando é que são 20 vítimas que nós só sabemos porque essa organização, ela está, e eu não sou porta-voz dela, obviamente, mas pelo que eu conheci, ela trabalha com crianças que fazem o desafio de asfixia, exatamente. O que é extremamente perigoso. Mas isso é... A criança, ela não entende a morte como o adulto entende. Ela não faz um desafio pensando em morrer, assim como na baleia azul. Ela não consegue entender que aquilo vai dar uma consequência maior do que o controle que ela possa vir a ter. Então, o que a gente sabe é que a criança, ela tem a necessidade e esse pertencimento dentro da rede mundial da internet, né? Dentro da internet. Mas o fato dela fazer esse... Ela, por exemplo, nesse do Dimi Cuida, que é de asfixia, ela quer ter o prazer de participar do episódio e do êxtase físico que existe pós a retirada da mão no pescoço, dessa isenção. Então, quer dizer, mas eu ainda acho que a sociedade ampliada, né? A nossa realidade ampliada, ela é... Ela cabe a todos esses aspectos do mundo digital e do mundo presencial. Assim, eu... Porque, para mim, isso é uma coisa muito importante. As crianças não entram na internet só para se manterem entretidas. Elas entram, a geração nativa digital entra com uma curiosidade, com uma grande vontade de aprender, com uma grande vontade de explorar esse mundo digital. Da mesma forma como a gente não deixa as nossas crianças num shopping sozinha, a gente também não deveria deixar dentro da internet. E essa... E eu acho que talvez até a Beatriz vai poder falar melhor sobre a utilização saudável e segura dentro da internet. Sim, é até interessante. Até antes da tua palavra, Bia, só para um reforço aqui do que já foi colocado, é um pouquinho disso, né? Talvez esse seja o nosso ponto de atenção hoje, né? É isso, na verdade, a nova geração e vamos combinar que a velha geração também, quantas vezes, aí eu vou, eu vou me colocar, tá? Para ninguém dizer, não vou chamar ninguém de velha. Mas a gente vai lá para procurar, vai para a internet para procurar uma receita, de assim, ai, como é que a gente faz um não sei o que? Vai para a internet para ver como é que faz, né? E a gente acha respostas. Facilitou muito a vida. Então, você consegue ter nesse instrumento e com essa ferramenta, você consegue ter mesmo uma extensão, né? Dessa, como você está colocando, dessa amplitude. A gente não vai só para uma coisa, a gente vai para todas. É hoje um espaço de busca de amizades, de companheirismo, de conhecimento, de tudo, efetivamente é. E é por isso que a gente tem que dizer, é, a gente tem que ter cuidado, né? A gente tem que acompanhar. Eu, é, acaba que não guarda a frase, mas eu vi uma frase que ela é bem interessante e que eu queria compartilhar aqui com vocês, que diz assim, que falar sobre o mundo digital hoje é tão fundamental quanto ensinar as nossas crianças a não falar com estranhos, a dizer, não me toca, seu boboca, né? É tão importante o quarto. Sim, isso é um complemento. Eu gosto muito dessa noção de expansão, né? Porque a gente acaba sempre falando o mundo digital e o mundo real como se fossem dois mundos em oposição. Eles não são dois mundos em oposição, né? É um mundo só. Eles estão, a gente, tudo que a gente vive hoje, quase tudo que nós vivemos hoje, nós vivemos também digitalmente a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, ela se manifesta ao vivo e ela se manifesta virtualmente, por que não, né? E tem iniciativas maravilhosas e é perfeitamente, como você falou, a gente conversa e a gente fala muito na nossa, na Recode sobre uso consciente, uso responsável e é isso. Eu lembro a primeira vez que minha mãe me colocou no ônibus para ir sozinha para a escola. Eu lembro dos avisos, eu lembro dos cuidados, eu lembro do, você vai lá, me avisa quando chegar, eu vou te esperar aqui. É o mundo, né? Quando os filhos, as crianças, elas vão crescendo, elas vão para o mundo, isso vem antecipado de um cuidado, isso vem acompanhado de conversa, a descoberta, o que se descobre no mundo. É sempre importante que haja um ambiente para que seja compartilhado, para que os pais conheçam, para que eles conversem a respeito. Isso se aplica no mundo real e no virtual. Eu acho que a mesma cautela e ao mesmo tempo o mesmo senso de descoberta, de sede, de curiosidade, que a gente tem que abraçar os dois mundos, eu acredito. E, obviamente, prudência. Só está faltando isso, né? Na verdade, abraçar os dois mundos, é assim, o mundo, como você está dizendo, o mundo é uma coisa só, né? Hoje a gente fala tanto da bendita globalização, mas o que nos permite a globalização, né? Você está sabendo coisas do outro lado do mundo, quase que em tempo real, é efetivamente a internet, esse mundo digital, essa questão toda, né? Eu vou para o nosso intervalo, porque já preciso da minha primeira paradinha e a gente volta. Eu quero entrar um pouquinho mais sobre essa virtualidade do mundo, que ela não está só no smartphone, não está só no tablet, não está só na televisão. Eu acho que é uma provocação interessante. Talvez isso nos ajude a entender um pouco mais por que esse tipo de conteúdo, de desafio, ele tem crescido tanto. E a nossa psicóloga nos ajude a entender o que estimula as crianças e adolescentes a quererem cumprir os desafios que são ali propostos. Tá bom? Vamos lá. Hoje aqui, chamando a sua atenção para a questão dos desafios online. Uma série de jogos e propostas, desafios, que estão aí na internet, fazendo com que nossas crianças, especialmente crianças e adolescentes, se sintam estimulados a participar, porque, olha, alguns deles parecem muito interessantes, só que eles têm riscos, e riscos sérios para a vida dessas crianças e adolescentes. E o que a gente está dizendo aqui, trabalhando e conversando com os nossos especialistas, é que a gente precisa se aproximar para orientar essas crianças, ajudá-las a identificar o que é bom, o que é mal, o que elas devem cumprir, o que elas não devem cumprir. Eu acabo de lembrar agora um negócio, já falei 500 vezes aqui também, que é assim, eu sempre acho que naquela história da Bela Adormecida, vocês conhecem a história da Bela Adormecida? Você conhece? Talvez não, né? Porque, mas as crianças ainda gostam muito da Bela. Então, na história da Bela Adormecida, eu sempre acho que se o pai dela tivesse dito assim, vem cá, olha, isso aqui é um fuso, entendeu? Isso aqui é um fuso, olha como funciona. Tá vendo esse negócio aqui, essa agulha, essa ponta? Se você puser o dedo aqui, isso aqui fura, e você vai dormir por um tempo enorme, você vai morrer. Se ele tivesse feito isso, aí tinha acabado com a história, entendeu? Entendeu? Eu acho que tinha acabado com a história. Mas podia ser que ela se sentisse desafiada, né? E aí fosse lá e dissesse, deixa eu ver se eu morro mesmo. É isso aí. E que é um pouco do que talvez as crianças estejam fazendo agora, né? É bem essa ideia. Não adianta que a gente fala, a gente fala, e eles vão lá e repetem, eles vão lá e tentam fazer, porque eles querem, de repente, provar, né? Que eu fiz e não aconteceu, né? Ou comigo não vai acontecer, essa história permeia, né? Continua, independente da faixa etária ou da geração que nós estamos, né? Porque a gente fala de droga o tempo todo, não fala? Droga faz mal, sabem os malefícios, eles sabem todos. Eu sou professora de educação infantil, vou até o ensino médio, né? Do aula de informática. E eles sabem todos os riscos que correm. Ou entendem, mas de repente, efetivamente, não sabem até onde aquilo é realmente arriscado, né? E mesmo assim, eles ainda querem tentar para provar. Experimentar. E não é uma prova somente para eles, eles querem provar para o meio. É aquela velha ideia da aceitação. Para se sentir aceito melhor ou parte de algum grupo, eles vão continuar tentando, né? Tem uma coisa que tem, e é exatamente isso, né? Mas a gente sabe que, teoricamente, para ter alguma provocação de mudança de comportamento, a pessoa precisa estar exposta a seis vezes a esse estímulo. Por exemplo, quando você fala, a criança, a gente fala de drogas, a gente fala de desafios, a gente está falando disso tudo. Mas uma coisa é a gente falar dos riscos da droga. Outra coisa é a gente manter os nossos filhos num ambiente onde ele vai ver a comercialização. Ele vai ver uma outra criança comprando. Ele vai ver. Então, teoricamente, a gente sabe que para uma criança, na verdade, é até um conceito de marketing que está sendo replicado para o nosso estudo de comportamento na área digital, é que a criança, o jovem, precisa estar exposto, literalmente, a seis vezes a esse conteúdo. Então, ele viu no YouTube aqui, aí depois ela viu um outro vídeo lá, aí passou um tempo. Então, seis vezes. Aí você falou, pô, vou experimentar. É. Entendeu? Então, é esse que é o problema. Não é só a gente falar do risco. A gente precisa, eu também não gosto de falar de restrição, porque a utilização saudável e consciente, ela também, ela não é restritiva. Também não gosto. Mas o que é importante é que a gente entenda como pai e responsável, né? Como mãe e professora de informática, né? Que a gente possa entender que existe, assim, nenhuma criança vai pegar o desodorante e fazer uma, e morrer, foi uma fatalidade que a gente aconteceu nas férias, porque ela assistiu um desafio e ela fez. Não. Ela esteve desatentada. Estimulada, por isso. E ela ficou exposta a esse estímulo seis vezes, pelo menos. Essa, teoricamente, é a justificativa, o argumento que a gente tem para esse comportamento. E a gente sabe também que, muitas vezes, alguns outros fatores, né? Mais emocionais, mais sociais, etc., também colocam, estimulam essa criança ou esse adolescente a poderem fazer uso daquele estímulo no sentido de se sentirem amados, se sentirem pertencidos, se sentirem, buscarem atenção, etc., né? Também são fatores, assim, e puxando também para o aspecto de educação que você levantou, ele vai estar seis vezes exposto àquilo para ele poder querer experimentar. Mas, se alguém estiver conversando e dizer, olha só, isso aqui, o que acontece, o que ele pode provocar, olha um caso de quem fez e o que já aconteceu. Também são outros fatores que eu não chamaria de limitantes, mas seria de fatores que vão contornar esse tipo de informação e orientar para uma decisão mais... É, sempre a fragilidade emocional vai proporcionar um comportamento patológico. Essa é fundamental, é a estrutura da psicologia. E, com certeza, essa questão do acolhimento e do diálogo, né? Da conversa. Esses desafios, eu nem gosto muito do termo desafio, assim como o SaferNet tem um texto muito interessante que eles comentam sobre a questão da utilização dos termos desafio e principalmente do termo jogo, né? Porque parecem coisas interessantes. e é algo que você quer participar, desafio, que estimula, né? Jogo é para ser algo divertido. Então, até o uso dessas palavras vinculadas a esse tipo de ação que ocorre na internet, de ação criminosa, muitas vezes, né? Mas, um pouco disso, a questão do diálogo. Quando você estabelece um diálogo, porque essas coisas são coisas gradativas e elas vão crescendo. É muito improvável que alguém que nunca tenha feito absolutamente nada desse tipo, de um dia para o outro, pegue um desodorante e inale, né? Isso são coisas que elas vão crescendo. De certa maneira, o que se falou muito da baleia azul, não deixa de ser uma relação que foi sendo construída. Aquelas provocações... Sim, eram 50 desafios, você ia fazendo os desafios e você ia mesmo se provocando ao último, né? E aumentando o grau de complexidade. Quando você pega para observar os desafios, você vai vendo que cada um deles está te levando realmente a facilitar o último, que seria o suicídio, né? Eles estão fazendo uma ideia contrária do que a gente preza em saúde, que é retirar alguém da depressão ou simplesmente tratar isso. Ele faz exatamente o contrário, ele te leva a tal, né? Junto com a fragilidade emocional. E daí a importância do diálogo e da confiança, né? Porque, às vezes, até quando a gente fala da postura restritiva, uma coisa que eu acho que é super importante, que a gente conversa... E quando o assunto é nudes ou quando o assunto é qualquer coisa relacionada ao uso que a criança e adolescente faz na internet, a confiança de, a qualquer momento, aquela criança ou aquele adolescente sentir que ele pode parar e pedir ajuda. Porque se, num momento, ele se vê numa situação da qual ele percebe que ele não tem como escapar, sem ser reprimido, sem tomar uma bronca, sem que... Consequências graves, porque para ele, aquilo pode ser uma consequência grave. A mãe ou o pai descobrir o que ele está fazendo, no mundo dele é uma consequência grave. Então, ao invés de eles olharem o pai e a mãe, ou um professor, um educador, como alguém que eles possam recorrer como fonte de ajuda, eles sentem que é alguém de quem eles precisam esconder o que está se passando com eles. Então, a gente manter o diálogo aberto e construir essa confiança para que o filho ou alguém próximo, ou aluno, sinta que se ele está no meio de uma situação desse tipo, ele pode recorrer, ele pode parar, pode pedir sua ajuda e ele vai ser acolhido. Isso também é muito importante, que a gente consegue... E aí, eu acho que isso é absolutamente importante. Até porque essa relação de confiança, ela não se constrói de um dia para o outro, de uma hora para a outra. Isso é uma continuidade, isso é uma coisa de dia a dia, isso é uma coisa que a gente vai fazendo no caminho. Aqui, então, é compartilhando, compartilhando coisas boas, é orientando, é trocando ideias de verdade, é criando essa relação de confiança. E aí, quando a coisa aperta, a criança sabe, o adolescente sabe com quem ele pode contar. Porque não tem coisa pior do que na hora da dor, na hora do conflito, na hora do aperto. Eu dizer, ai meu Deus, e agora? Mas se eu falar, minha mãe vai me matar. Vai me matar. Ai, ela vai me... Ai, ela vai me castigar. Ela vai isso, ela vai aquilo. Então, o castigo maior talvez seja exatamente... A criança se sentir reprimida. Aquilo que ela se sentir ali e sem saber para onde recorrer. E podendo até morrer. Sim. De verdade, porque ela não consegue ter a ajuda necessária. E só para lembrar que a gente está falando aqui das questões online, das questões virtuais, mas para resgatar um pouquinho o seu conceito, mas quem não já viajou a partir de uma leitura? Quantas vezes a gente fala e tem um cuidado com o adolescente, por exemplo, com questões de livros pornográficos, por exemplo. Estão conhecidos aí, garotos e tal, acho que meninas também, que vão para banheiro, se trancam com revistinhas pornográficas. Isso também é uma forma de virtualidade, digamos assim. E por isso que esse virtual, ele é tão real. Ele não é uma coisa distinta. É tudo parte, efetivamente, do nosso dia a dia. Mas esses conteúdos, eles estão crescendo. Eles estão se multiplicando. Como é que é, vocês que entendem agora, do por dentro dessas, da criação dessas propostas de internet, como é a censura disso? Por que que isso se multiplica a cada dia? Eu sempre penso que, eu não sei se é crescente, porque os desafios sempre aconteceram. Sempre existiram. Antes da internet, os desafios já aconteciam. E a diferença é que, como a gente está no mundo digital, nós sabemos dessa informação. Mas qual é a grande vantagem? Você comentou, o movimento da Baleia Azul veio, nós tivemos vítimas, basicamente, em todas as regiões do Brasil. Em compensação, teve uma massa de informação da mídia e os pais tiveram ciência do que estava acontecendo. Eles conseguiram identificar os sintomas de depressão infantil e, associado a alguns comportamentos que estavam ligados ao desafio da Baleia Azul, eles conseguiram intervir com a criança, restabelecendo essa confiança e restabelecendo essa comunicação com esse jovem, com essa criança. Nesse momento, o desafio da Baleia Azul foi abafado. Perdeu espaço. Perdeu espaço. Mas os desafios sempre existiram. Agora, nós temos a grande vantagem da internet, de utilizar isso a nosso favor, que é utilizar esse espaço que a gente tem aqui hoje e que tem uma abrangência, não só na televisão, mas também no mundo digital. E é por isso que eu fico muito feliz, Thaleste, quando você me convida aqui, porque tem um retorno muito bom da gente poder falar sobre esse assunto. Veio o desafio da Baleia Azul, tem vários outros, tem o do desodorante, tem a asfixia. E se a gente for imaginar, nós precisamos, então, voltar àquela ideia do contato. Você falou de inovação no início do programa. Dentro do meio internacional, a gente fala que esse movimento é disruptível. Então, quer dizer, tudo que é disruptivo, ele transforma. Ele não é uma evolução de um aparelho de celular ou de um console de jogo. Antes, nós tínhamos um fluxo e nós tínhamos um processo de coisas que hoje em dia são completamente diferentes. Hoje em dia, se a gente for pensar, há a tão famosa polêmica do táxi e do Uber. Nós temos a grande polêmica no dia que surgiu o Netflix, acabaram as locadoras de videogames, de filmes. De filmes, né? Então, esses movimentos são disruptivos. Eles transformam os fluxos e os meios pelas quais as pessoas conhecem a realidade como a gente imagina. O adolescente, que por si só, por natureza, já existe a separação junto com os pais, por isso que o meio social dele é tão importante, porque vai ser nesse meio que ele vai buscar essa ajuda, a nossa adolescência também, ela se transforma no momento em que essa realidade ampliada apresenta um mundo que é o mundo digital, com todas as ilimitações que existem dentro dele. Perfeito. Gente, eu já preciso de novo para o intervalo, né? Para dar a minha paradinha. É horrível essa paradinha, entendeu? Eu tenho que reclamar com o meu diretor, porque a gente não devia parar, a gente devia ir embora, conversando o tempo todo. Mas, porque a gente está falando aqui de uma coisa essencial, né? Muitas vezes, num tempo em que a gente está se isolando, né? Criando as nossas redomas, etc., mais do que nunca, né? Essas redomas, elas estão fechadas para uma coisa mais próxima, mas estão abertas para o mundo, através dos recursos de internet. E aí, isso requer muito mais conversa. Eu tenho que estar próximo na mente, né? Eu tenho que estar próximo no sentimento, eu tenho que estar próximo na informação, mais do que nunca, a gente precisa educar, a gente precisa dar ferramentas para que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos adultos, eles saibam fazer escolhas. Não é verdade? A gente vai para o intervalo e a gente volta, eu quero falar um pouquinho desses desafios. Você sabe o que é o desafio da camisinha? E o da canela? Você sabe qual é o desafio da canela, do pó de canela? A gente vai contar para você já, já. Vamos para o intervalo. Isso aí, gente, um programa de utilidade pública, né? Um programa de utilidade pública, porque é isso, a gente... E eu acho que esse é muito mesmo, um papel da mídia, nesse sentido de levar a informação, a gente trocar informações, e aí, sabendo, a gente se mobiliza, né? E aí a gente consegue abafar, consegue abafar no bom sentido, né? Conter questões que muitas vezes são prejudiciais. E eu quero aqui, para eu não esquecer e não perder a oportunidade, reforçar de novo duas coisinhas, são duas palavras que a Beatriz falou, que a gente chama de desafios e de jogos para essas pestes que estão aí nas redes sociais, né? Que estão online. Isso não é desafio, isso não é jogo, coisa nenhuma. Eu acho que é uma colocação importante, né? É óbvio que quem quer estimular as crianças e adolescentes usa essas expressões exatamente para elas se sentirem nesse contexto de desafio e de game. Mas não é nada disso, né? Isso é outra coisa completamente diferente. Então, olha só, você conhece o desafio do desodorante? Ele é assim, a criança, a pessoa, ela deve inalar o gás ali que sobra lá no final do desodorante. E é claro que esse gás, ele é extremamente nocivo para a saúde. Isso vai afetar faculdades mentais, isso vai afetar o pulmão, vai afetar o organismo e vai afetar essa questão toda, né? Ou então é colocar o desodorante na pele até congelar, né? Até congelar. E aí congela. Mas congela, aquilo pode trazer um problema sério de pele, essa coisa toda. Talvez o congelamento não mate, mas a inalação do gás é passível de matar. Mas é uma utilização completa do aerosol. Porque você gasta aqui e depois inala. Os ambientalistas diriam que se estraga a camada de ozônio do planeta, literalmente não é para a gente inalar, né? Exatamente. Mas é o fato de você comprar literalmente ou pegar em casa e você utiliza completamente em cima desse desafio que a Beatriz vai ter que me... Eu estou desafiando a inventar uma nova palavra. A gente vai chamar de golpe. É o golpe do desodorante. O que ele quer fazer com que você enalhe o desodorante. Golpe online. Pronto. Não é para falar de golpe. É o golpe do desodorante. Golpe online. O outro é o jogo do desmaio, né? Nessa brincadeira, a criança vai asfixiar a si mesmo. Então ela tampa o nariz, ela prende a respiração até ela desmaiar. Quer dizer, o grande golpe é ela desmaiar. Ver se ela consegue. Se ela consegue desmaiar. Às vezes esse desmaio não tem volta, né? Um outro que está aí é o desafio. Golpe. Super bonder. O que é? Ela vai colar o nariz, colar a boca, colar as partes íntimas. Criança desafiada a isso. E aí a gente já sabe no que isso pode dar com certeza. E a gente está correndo solto, tá? E muita gente entrando nessas brincadeiras. Mas tem também o desafio golpe da canela. Que a criança, a pessoa, ela tem que engolir uma grande quantidade de canela em pó pura. E essa ação, ela pode ser perigosa, pois a probabilidade de aspirar e também asfixiar, ela é muito grande. E um outro, para encerrar aqui a lista do que eu vou colocar hoje, é o desafio da camisinha. Sabe o que que é? A criança tem que pegar uma camisinha, um preservativo, né? E ela vai enfiar esse preservativo pelo nariz e puxar pela boca, né? Para sair por esse canal. Muitas vezes ela não consegue fazer isso e literalmente vai ficar asfixiada e pode morrer por conta disso. Doideira, né não? Total. Sem dúvida, a melhor palavra é golpe. E muito desses golpes são filmados e postados online. Porque é esse que é o grande movimento. Não é só o desafio, né? Ou golpe. Mas é o fato de você postar isso online e você comprovar de que você fez. É, você tem que ser protagonista da vida ali, do que você está fazendo. Você não pode ser só espectador. Você também tem que protagonizar, você tem que postar, você tem que fazer, fazer parte de tudo isso. A gente falou a respeito disso de vídeo, né? Da educação, da gente estar orientando. E muitas vezes as crianças já estão passando por isso e por isso a fragilidade emocional e elas caem nos golpes, né? Que levam elas a chegar a esse ponto de se matarem, né? Às vezes sem querer e às vezes até... Lá no fundo, uma vontade. Será que vão sentir minha falta, né? Às vezes na informática educativa eu lanço trabalhos e eu deixo os temas livres. Numa turma de nono ano do ano passado, me surpreendeu que dos nove temas livres que eu pedi, todos falavam sobre problemas psicológicos. Sobre o que eu tinha o ato de se cortar, outro falava sobre a depressão na adolescência, sobre bullying, a gente teve sobre os filmes que tratam disso, mas uma série de temas e todos, sem exceção, tratavam de problemas psicológicos. Aquilo foi um alerta muito grande dentro do colégio. O mundo adolescente, né? É, a adolescência, né? Ele tá transbordando isso. Trazia esses desafios, aí alguns falaram da Baleia Azul e de alguns outros desafios também, né? O golpe. Que fazem eles entrarem também nisso e todas as crianças quiseram trazer isso, né? A gente fala crianças, já são adolescentes, né? Quiseram trazer porque fazem parte do mundo deles. É isso aí. É quase como se eles não quisessem dizer assim, olha só, a gente tá passando por isso aqui e ninguém tá vendo. E eu me surpreendi, mesmo como profissional da área de informática vivenciando aquilo tudo ali com eles, eu me surpreendi com muitas das coisas que eu vi. E eu falei assim, caramba, eles estão gritando por socorro. E nesse grito por socorro é que efetivamente vem, como você disse, né? Quem é que tá próximo de mim? Ah, esse cara aqui que tá dizendo, olha, tua vida tá muito chatinha, tá muito... Ó, vamos lá, vamos fazer uma brincadeira? Isso aqui pode te dar um ânimo. E vai fazendo essas propostas, né? E muitas vezes, esse jovem, esse adolescente, essa criança entra na brincadeira e não consegue sair. Sair. Efetivamente sair dela. Proximidade de adultos, de cuidadores, de pais, educadores, né? Isso pode ajudar efetivamente. Como fazer pra evitar que um espaço de lazer tão gostoso como a internet, como os tablets, como os smartphones, eles se tornem um ambiente perigoso? É isso, é interessante, que a gente fala muito sobre o que a gente encontra, né? E uma vez que a gente encontra e a gente sabe que isso tá online, o que a gente tá fazendo com essa informação? A internet, eu sempre pontuo que ela traz escala e visibilidade. Alguns fenômenos que eram menores, eles estão agora em maior escala e eles estão disponíveis pra todo mundo ver. Isso significa que a gente também pode fazer mais a respeito disso. Uma coisa que é, por exemplo, denúncias online. Quase todo mundo já encontrou um caso de intolerância, um caso de discriminação, um crime sendo praticado online. Quantas vezes isso foi denunciado, né? Tem o site da SaferNet Brasil, que ele tem um canal pra que a gente faça denúncia do que a gente encontrar online e nisso estão incluídos também esse tipo de provocação, que nós estamos chamando aqui agora desses golpes que rolam na internet. Então, criar um hábito de denúncia. Uma coisa que é super interessante, que às vezes as pessoas não se atentam, as configurações de privacidade das suas redes sociais. Quem já parou pra mexer? Sabe quem tá olhando? Quem tá vendo? Quem não tá vendo? Quais são as configurações de privacidade das redes sociais dos seus filhos? É um tema legal pra gente conversar. Quem tá vendo? Pra quem que isso tá acessível? Trabalhar com essas configurações de privacidade? Existe uma pressão muito grande hoje sobre... A gente fala o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, como se fossem entidades, né? Como se fossem... Mas são empresas privadas, né? São empresas privadas e que, por sorte, estão sendo cada vez mais pressionadas a combaterem esse tipo de coisa que acontece no espaço deles. É como se fosse... Imagina aqui dentro, as pessoas começam a cometer crimes aqui dentro. As pessoas que estão aqui têm responsabilidade pelo que acontece aqui, né? Então, existem canais de denúncia pra denunciar pessoas, denunciar usuários, denunciar em páginas. Então, é muito importante que as pessoas também se engajem nisso. Se engajem em fazer da internet um ambiente mais seguro pra si próprio, pra sua família, pras pessoas queridas. E uma última dica que eu gostaria de dar é... A gente falou sobre os pais, esse canal de diálogo. E a gente sabe que, muitas vezes, isso pode ser até um pouco difícil. A gente sabe que essa confiança não se constrói de um dia pra noite. e, eventualmente, uma outra pessoa pode ser a ideal pra conversar. Então, pode ser tanto um profissional como um psicólogo. O SaferNet tem um site chamado canaldeajuda.org.br e que, de segunda a sexta, existem psicólogos que conversam. Acho que de 14 às 18 horas tem um chat que é justamente pra lidar com pessoas que podem estar enfrentando isso. Então, às vezes, se os pais sentem que os filhos não poderiam ficar à vontade, independente disso, dá a dica, olha, se tiver alguma coisa que você não queira conversar comigo, sabe que tem esse canal aqui, e conversa com essas pessoas. Isso é bacana. Isso é bacana. É um caminho bacana porque você dá um rumo que pode ajudar a minimizar essa falta de intimidade que a gente sabe que também é uma realidade nos nossos dias de hoje. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, gente, olha só, meu tempo está acabando desse bloco de novo. Eu vou encerrar esse bloco e a gente vai para o nosso último bloco e para os nossos comentários finais. O que a gente pode fazer? Como os pais devem agir, por exemplo, em casos de emergência? O que fazer? E hoje a gente sabe o primeiro presente desejado, sonho de consumo, o must have de toda criança é um smartphone. e a gente pode dar, não tem problema nenhum. Desde que a gente tenha, por exemplo, esses cuidados de fazer as configurações de segurança. Agora tem que aprender, né? Tem que aprender a olhar e depois controlar isso porque eles vão rapidinho saber chegar lá e mudar tudo. E que eles se controlam que a gente vê e que a gente não vê é o contrário. É isso aí. A gente tem que se informar, é verdade. Mas vamos para o intervalo, a gente volta já. Hoje aqui conversando com você sobre os desafios online que a gente já resolveu que o nome não é esse, tá? Vai ser Golpes Online porque são conteúdos que estão colocando a sua criança, o seu adolescente, o seu jovem em risco. Risco de vida de verdade. E a gente tem caminhos de solução. Com certeza tem caminhos de solução, né? O que a gente faz em caso de emergência, gente? Rapidinho. Se tiver alguma emergência clínica, sem menor dúvida, uma emergência médica, né? Em hospital, sem a menor dúvida. Se a criança está se sentindo ofendida de alguma forma, a gente tem as delegacias de crimes contra a internet, que também é um acesso. E eu acho que a gente pode ver outros canais por aí. Exatamente. Existem canais de denúncia, eu falei, SaferNet para crimes online, canais para buscar informação, né? O próprio, a nossa organização, o Recode, a gente tem uma cartilha disponível para educadores e pais para se informarem sobre, um pouco mais sobre essa realidade dos filhos na internet. E polícia mesmo, se você descobrir alguma coisa, um crime, a gente sabe, uma das coisas que a gente fala, inclusive na cartilha, é sobre o grooming, que são pessoas que procuram crianças e adolescentes para cometerem crimes sexuais, realmente, é caso de polícia mesmo. Não é porque, como a gente falou, o mundo é um só, não é o virtual e o real. é polícia, então... E não tem que ter medo de chamar, não tem que ter medo de chamar, né? De acionar, de denunciar, e se puder sempre, encontrou alguma coisa, dá o print da página, se não sabe, pergunta para o filho, porque o filho vai saber te ensinar como é que dá o print da página, dá o print da página, copia para arrecadar provas, inclusive se a própria criança às vezes estiver sendo vítima de alguma coisa, ou quanto mais informação, mais provas a gente puder coletar, exatamente, melhor. Isso aí. E essas crianças, né, que tem tanto interesse pelos jogos, como é que a gente pode minimizar, pode reduzir esse grau de interesse? É voltando lá na questão da educação, é a gente educar, mostrando como, qual é o certo e qual é o errado, e até onde ele deve ou não ir, até onde ele tem que perguntar para o papai e para a mamãe, né, se está legal, ou para um adulto no qual ele sente mais confiança, né, meus alunos chegam muito para mim, professora, você não conhece isso? Eu falo, não, me mostra aí, vamos ver, e eles vão gerando uma intimidade até para contar as coisas que eles não gostariam de contar, porque sabem que vão acabar sendo repreendidos e geram os alertas, né, então é a gente sempre tentar educar, digo para os meus filhos que o que eles não podem contar para mim ou para o pai é porque não é boa coisa, com certeza, se você não pode contar para o papai e para a mamãe, tem alguma coisa errada aí, então a gente tem que começar a colocar isso na cabeça deles, se você tem que esconder é porque está errado, e se tiver alguém te pressionando para dizer assim, olha, se você contar eu vou te matar, eu vou matar teu pai, eu vou matar tua mãe, porque essas pressões acontecem, mais do que nunca, né, essa pessoa, essa criança não deve ter medo disso, procure seu papai, sua mamãe, a pessoa de confiança, porque essa pessoa que está te pressionando, ela vai acabar destruindo você, né, ela não vai ter piedade de jeito nenhum, querida, muitíssimo obrigada pela oportunidade, agradeço, excelente papo, excelente papo, acho que é uma informação preciosa, deixada aqui para o nosso público, obrigada, muito obrigada, tá bom, prazer, obrigada a você também, que participou com a gente aqui ao longo desse programa, tá aí, compartilhe essa informação, utilidade pública é para a gente divulgar, 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 a gente está aqui te levando uma informação, transmite, compartilha, fala para outras pessoas, para que a gente possa formar o nosso bloco de defesa contra os golpes online, tá bom? Terminamos o programa com a Daniela Lima, cantando boa música para a gente hoje, paz. Música Como pode, Senhor, me amas assim como sou, não tenho melhor para te dar, reconheço nada, e meu amor, és a minha porção, és o meu bem, o que seria de mim, sem o teu olhar? O meu falar, o meu pensar, o meu deitar, meu levantar, tudo que há em mim, entrego a ti, és meu senhor, o meu Deus, tudo o que sou é teu, e o que tenho não é meu, o meu respirar vem de ti, minha família consagra a ti, tudo o que sou é teu, e o que tenho não é meu, o meu respirar vem de ti, minha família consagra a ti, Jesus. Como pode, Senhor, me amas assim como sou, não tenho melhor para te dar, reconheço nada, é meu, és a minha porção, és o meu bem, o que seria de mim, sem o teu olhar? O meu falar, o meu pensar, o meu deitar, meu levantar, tudo o que há em mim, entrego a ti, és meu senhor, meu Deus. Mude, tente mudar, cabeça pra cima,